Olha, acabaram as vacinas contra a influenza aqui em Três Lagoas. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Daye Oliveira, né, que vem ao vivo junto com a gente. Ô Daye, o município conseguiu atingir a meta estabelecida pra conseguir vacinar aí a população? Oi, Rude. Olha, ficou um pouquinho abaixo da média. A meta era vacinar 80% da população que faz parte dos grupos prioritários contra a influenza A. A imunização ficou em 78,4%, né, pouco menos de 2% para finalizar aí essa imunização dos grupos prioritários da população traslagoense aqui no município. No total, 52.920 pessoas foram imunizadas contra a influenza. Destas 52 mil, 23.368 pessoas fazem parte dos grupos prioritários, né, que precisavam receber essa vacina de forma emergencial por conta do risco do vírus. E agora ainda mais com essa nova variante, recém descoberta, H3N2. O que a Secretaria de Saúde aqui do município alerta e informa a população é que este estoque que continuava vacinando a população era a sobra da campanha de 2021. Ele acabou, né, estava sobrando, nós finalizamos 2021 e iniciamos 2022 dizendo que ainda sobravam vacinas contra a influenza A aqui em Três Lagoas. Mas, diante desses sintomas gripais e o aparecimento da variante H3N2, né, cada dia um novo caso, a população foi em busca da imunização e agora esse estoque acabou. Quando a população poderá voltar a receber a vacina, né, na verdade, quando começar a campanha agora contra a influenza A em 2022. E para isso precisa-se aguardar o anúncio do governo federal juntamente com o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Assim que as vacinas chegarem, a Secretaria de Saúde vai avisar a população para o início da campanha de 2022. E o que vale ressaltar... 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 E o que vale ressaltar...